Sai da frente com o Alpha, tá chegando Platinovski! Meu Deus do céu, olha... Vixi, já bateu, meu Deus do céu, tira o combustível e acelera bem, acelera que nós estamos atrasados, tropa. Estamos atrasadérrimos, na verdade, né? Porque o drop já caiu, o drop da medalha, tá, galera? Vixi, tem alguém aqui. Bom, tá no report da tropa, então pode tá aqui ou pode tá aqui perto, pelo menos, né? Mas tem alguém aqui perto do report, não tá muito longe. Bom, galera, o que eu vou fazer aqui agora? Galera, eu vou comprar roupa, tá? Vou comprar roupa de ferro, ainda não resetou, tá, tropa, máquina de vento, então não dá pra comprar arma, tá? Geralmente eu compro a M4 também e a AKM, tá bom? Beleza, compro o capacete, peitoral, perneira e a bota. Pronto, nós temos 15 minutos de PVP sem perder a roupa. E a arma também, galera, como não resetou ainda, vocês podem ver. Eu não vou comprar semi-automático, né, tropa? É uma bosta essa arma. O que eu fiz, galera? Então eu coloquei pra... eu travei munição e também M4, tá, na mochila. Então eu vou... eu já tô com o M4, assim que eu morrer... Tô com duas, na verdade, né, tropa? Tô com a roupa completa, galera, tô pronto, PVP, tá? Ó, o dropa tá na arboa, já caiu o dropa da medalha, galera, já tem dois minutos, tá? Então... ih, meu Deus, tinha chegado logo alguém. Ah, não, tropa, aí ferrou. Platina, sai daqui, bem, deixa eu ir embora! Dropa da medalha... ah, galera, eu acho que ele foi aí fazer a mesma coisa que eu, tropa. Vem comprar a roupa e a arma pra poder ir pro drop. Deixa eu acelerar, acelera, acelera, vai, entra, alfa! Ih, vai acabar com sua munição, Platinose, que você não vai explodir meu carro. Agora tô bem ferrado, tropa, porque o drop da medalha já caiu tem dois minutos. Já tô dois minutos atrasado. E esse Platinose tá aqui agora me segurando, né? Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que eu, né, tropa? Vem comprar a roupa e vem comprar a arma pra poder ficar travada, né? Não adianta eu tirar do meu carro, Platinose, que você vai gastar sua munição e não vai quebrar meu carro. Platinose, deixa eu ir embora, bem! Opa, acho que ele tá saindo forte. Ele liberta, 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 47, 47, 47, Platinose, peito, alfa, bem! Volta aqui, seu monte de merda! Vai aprender a jogar, seu bosta! Vem aqui, anta! Venha! Vem atirar no carro do alfa, venha! Sua anta! Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar no pé. Tchau, obrigado! Acelera, bem! Tchau, obrigado, Platinose! Fui! Tchau e bença, bem! Nos vemos lá no... naquele lugar, viu, bem? Tchau, obrigado! Bom, galera, já chegando aqui, vamos fazer o nosso jarvãozinho, então, né, tropa? Colocar uma fundaçãozinha só, duas, na verdade, né? Eu tô com o material todo de fazer o jarvãozinho, tá, tropa? Até pra o Papai Steel. Beleza, vamos colocar a cama aqui também. Colocar o gabinete, vamos travar o gabinete aqui, né, tropa? Já lembrando que eu já tô uns 3, 4 minutos atrasado aqui, galera. Colocar as caminhas aqui, né, pra gente não perder. Beleza, vamos colocar qualquer senha mesmo. Ó, o outro drop caiu, tropa. O outro drop já, o outro drop da medalha, eu acho, né? Sei lá, não sei por que que sempre cai dois drops. Mas esse é o segundo. Geralmente cai um drop e logo um minuto depois cai outro, galera. Mas esse drop ali, o primeiro, ele caiu já tem uns 3, 4 minutos já que caiu, galera. Ele tá bem atrasado. E agora o outro caiu agora, né? Não sei por quê. Pode ser que é um bug, né, do jogo. Eu nunca joguei esse servidor FURIA, galera. É a primeira vez, então eu não sei exatamente como funciona, tá? Pelo menos no servidor oficial, galera, ele sempre cai um drop e depois de um minuto cai o outro, tá? Aí pode dar sorte da gente, né, galera? Ou cai no mesmo lugar, ou cai em outro lugar diferente. Beleza? Colocar o resto... Nossa, sobrou bastante pedra ainda. Pera não, madeira, né? Fazer uma rampinha agora aqui. Lembra que eu não vou com a rampa, tá, galera? Eu vou com o carro, tá? A dica, galera, pra quem vai pegar drop de medalha, galera, a dica pra vocês... Vocês têm que ter o carro com senha, tá? Tem que ter, galera, não adianta. O carro com senha, ele vai te ajudar muito, tá? Essas lâmpadas ali, galera, ficam no lugar da fogueirinha, tá? A fogueirinha, ela demora 8 segundos, né, pra fabricar. E essas lâmpadas, ela demora 2 minutos, né? Então você pode colocar bastante fogueirinha, bastante dessas lâmpadas na mochila pra travar o loot. Ela demora 2 minutos pra fabricar. Ó, os caras tão se matando. E bom, galera, a dica pra vocês. Bem, pra pegar o drop de medalha, galera. Primeira coisa, tem que ter o carro com senha, tá? Com senha, beleza? E o segundo... Galera, a segunda coisa. Você não pode ser o primeiro a chegar no drop da medalha. Jamais, esqueça. Sempre chega no drop faltando aí 3, 4 minutos pra acabar o tempo, tá bom? Ó, chegando aqui, os Platinóis já tão tudo ali, tropa. Um já se matou, o outro já tá rilando. Você chega no meio. Ixi, ó, tem outro carro aqui, ó. O cara tá do lado aqui, tropa. Tá do ladinho, ó. E o carro dele também tem 100, então eu não posso pegar o carro dele, né? O que eu posso fazer, galera, é quebrar as rodas do carro dele ou pegar o combustível, né? O problema é que se eu chegar lá perto, o cara me mata. Eu tô sozinho. Eles tão em 4, né? Oi, Platinóis, que... Tá vendo, baby? O Alfa não tem medo de vocês, seus merdinhas. Olha, essa roda dele é bonita, hein? Platinóis, essa rodinha é bem bonitinha, viu, Platinóis? Olha, desceu do carro. Não vem aqui, não. Não vai pegar meu combustível, não. Liberador, liberador, liberador de chute. Esquadra, liberador de chute. 128, porra. Tinha, respeito, ó. Caraca, tropa. O cara tomou 128, não morreu. Bom, mas enfim, galera. Agora é a hora que eu falar pra vocês, ó. Tá vendo? Vou colocar o outro carro aqui, né? Esse aqui já é do modelo diferente, né, tropa? Eu tô com a minha roupa, galera, que eu não perdi, tá? Por que que eu não perdi, tropa? Porque eu tô com a roupa travada, tá, galera? Que é a roupa que eu comprei na máquina de renda. Então ela só vai liberar. Eu só vou perder ela daqui 15 minutos, tá? Ó, meu carro também já pegou fogo. Os caras, sei lá quantos que atiraram no meu carro, né? Ó, eu tinha esquecido da máscara. Caraca, não deu nem tempo, tropa. Que isso? Mas beleza, vamos lá agora, galera. Já peguei uma outra arma. Eu tinha esquecido de pegar a arma, na verdade, aquela hora, né? Ah, meu Deus, eu esqueci a máscara. A máscara de novo, tropa. Meu Deus do céu. O outro carro, meu, acho que eles não explodiram, não, galera. Ainda tem mais um carro fora esse. Ó, eles... É, uns não explodiram, não. Nem terminou, eles explodiram o outro, na verdade, né? Correndo aqui, galera, pegar a máscara. Se não pegou aquela hora, não vai pegar agora. Ah, tá aqui, ó. Beleza? Tem que ir pôr a máscara. Prontinho. Ele libera, libera. Vida do céu, tio. Alfa do céu, assalto. Não tinha correndo, 3, 40, nem... Ah, quem não respeita o alfa, bem? Ué, tropa, cadê a medalha? Cadê a medalha, tropa? O drop tá ali ainda. Ah, meu Deus, já pegaram a medalha. Caraca, tropa, nem vi isso. Ah, tem outro drop no mapa também, ó. Ah, uns caras chamou o drop. Nossa, o tanto de loot aqui, galera. Não tem importância, galera. Não tem importância. O bom é o PVP da medalha. O que a gente vai fazer, galera? Tem muito loot lá na base de raid. Eu vou fabricar. Fabricar não, né? Eu vou deixar travado aí, ó. Tem senha mesmo no carro. Combustíveis já pegaram, né? Vou pegar o maço de loot que dei aqui, galera. Pra mim trocar o PVP com os caras, né, tropa? Depois eu vou lá na base deles. Ah, o outro drop caiu lá na... Nuclear. Olha o próximo o nosso ali voando. Tem liberdade, liberdade, liberdade. 83, 83, 83. Pá, tinha respeito, Alfa, bem. É do mundo seca atrás de loot, galera. Todo mundo pegando loot agora. Nossa, eu peguei muita arma aqui, muita munição, galera. Vou encher meus rastreadores tudo de munição. Deixar tudo 10k de munição. Tem liberdade, liberdade. Pá, tinha respeito, Alfa, bem. Ixi. Vai, vai. Entra no carro. Socorro, me ajuda, bem. Entra no carro, Alfa. Acelera, bem. Acelera, não posso perder minhas armas. Acelera, acelera muito. Acelera, dá no pé, bem. Ah, meu Deus do céu. Agora pronto. Aí, corre, corre. Como é que esse cara tá me matando? Ah, é hack, tropa. O desgramado do hack. Mas esse cara tinha tomado o ban, tropa. Esse cara tinha tomado o ban, galera. Eu já tinha denunciado dele. Tinha aparecido pra mim lá que ele tinha tomado o ban. Não sei como que ele voltou de novo, tropa. Ou é outra conta com o mesmo nome, né? Ou com o nome parecido, galera. Mas é o mesmo hack. Eu quero atirar atrás das coisas, né, galera? Aqui ele parou de me atirar, tá? Mas ele consegue me matar atrás das coisas também. Esse outro drop tá aqui. Não dá pra ver quanto tempo falta o drop aqui, galera. Cadê? Dois minutos e vinte e três. Bom, vamos guardar esse loot aqui lá no Jarvan, galera. Depois eu volto pra buscar o resto. Nossa, tem muita munição aqui ainda, galera. Vou pegar o máximo de munição que der. Vou levar tudo pro Jarvanzinho e depois eu volto pra pegar o resto. Tem muita coisa. Ó, os caras tão tudo loucos ali pra pegar a luz, tropa. Foi bem. Teteu, liberdade, liberdade. Cento e vinte na testa. Platina, respeito ao afim. É, o hack já foi embora. É, o hack já foi embora, galera. O nome do hack é 001. Alguma coisa assim. Na verdade, são dois, né? É o 001 e o 002, o nome dos hacks. E é engraçado que não lagou o servidor, galera. Geralmente, quando esses dois hacks, quando a gente chega... Oi, bem! Teteu, liberdade, liberdade. Platina, teteu. Meu Deus do céu, o alfa acerta. Um tiro, pelo amor. Deu cinquenta e um mais cinquenta e um. Na minhas contas, já foi cento e dez. Bem, platina, respeito ao alfa. Ih, morreu com a bosta. Lá, dozezinha. Pegar só a muniçãozinha. Beleza, tchau, obrigado. Pegar o combustível, né, bem? Combustível, beleza. Opa, opa, depois eu volto buscar. Vou levar esse luz aqui embora no jarvan depois, senão eu vou acabar perdendo tudo, né, troca? Beleza, galera. Já chegamos aqui. Já vamos guardar tudo isso daqui, bem. Vamos guardar tudo, porque senão não pode perder, galera. Aí ferrou tudo, né? Olha só, muita munição, galera. Eu vou encher meus rastradores da base tudo de munição. Vou encher tudo. Eu tenho dois rastradores na base... Três rastradores na base de 556 e sete de 762, galera. O 762 eu aprendi, né? Que é o rastrador de... O rastrador é o nome dele, né? O outro é... Alguma coisa de espingarda, alguma coisa assim. Deixa aí esses caras aqui. Aí esses foram os que pegaram a medralha. As medralhas não, a medalha, né, bem? Depois voltaram pra trocar pro RP. Tietê, libera, libera dano. Tietê, libera dano aonde, bem? Tô errando tudo, galera. Até o carro tô errando. Ah, 105, 105. Explode, carnícia, explode. Vem aqui não, bem. Vem aqui não, que eu entro no carro e você morre. Tietê, libera dano. Acerta um tiro, alfa, pelo amor de Deus. Ah, tô acertando. Tietê, libera dano, libera dano. Tietê, libera dano aonde, tem um platina. Respeito, alfa, bem. Mais loot pro alfa, mais loot. Vamos chegar mais perto lá, galera? Ô, meu Deus do céu. É, galera, eu tenho que fazer umas aulas de direção, viu? Porque tá meio difícil o negócio aqui. Tietê, libera dano, libera dano, libera dano. Meu Deus do céu, explode esse carro, alfa. Explode esse carro, pelo amor de Deus. Ah, mais um tirinho, explode. Mais um tirinho. Vai, vai, carrega, carrega. Ô, meu Deus do céu, surgiu esse... Tietê, libera dano, libera dano. Ô, meu Deus do céu, 85, 105 platina. Respeito, alfa, bem. Vamos recarregar. Tô liberando, libera dano, 105, 105. Caraca, tropa, olha isso. Um, dois, três, quatro, seis vezes de 105 e uma de 49. E o cara não morreu, tropa. Ah, mas o outro lado de cima vai matar, é, matou. Bom, galera, agora vi a o... Achei o jarvãozinho dos platinosos que tava aqui, é... Pegando loot lá, né, tropa? E esse tinha um jarvão aqui, né, galera? Ele tava guardando o loot aqui, ó. E eu vou fazer o que, né, bem? Eu vou fazer o visitinho no jarvãozinho mesmo, né, tropa? Vamos pegar todo o loot que eles guardaram. Beleza, já mete a bomba aqui logo, bem? Cadê o gabinete? Ai, merda, cadê o gabinete? Topa aí, não vale. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que eu já tava com o gabinete na mão. Nossa, nem madeira não tem, meu Deus do céu. Pegado aqui do gabinete deles. Oxi, oxi, oxi. Onde você vai, bem? Mata a fonteira, libera chuva de 50 platinosos, beidófobos. Bom, agora tem que agradecer eles, né? Meu, não, não coloca a bomba, pelo amor de Deus. Demora um século pra fabricar o gabinete, né, galera? Quando você tá com pressa, é desse jeito que acontece. Bom, agora eu acho que é a hora que eu agradeço, né, galera, por eles ter guardado o loot. Olha só. É muito loot, tropa. Muito loot mesmo. Nossa, tem muita coisa. Muita arma, bomba. Olha mais. Opa, M762. Eu tava precisando muito dessa arma, galera. Muito mesmo. Pra mim, galera, arma de PVP é a melhor arma que tem, tá? M762, tropa. Põe aí isso na cabeça. M762 é melhor do que QBZ. É melhor do que M4. É melhor do que AKM. É melhor do que qualquer outra arma, tropa. M762 é a melhor arma do jogo. Beleza, galera. Já peguei todo o loot deles aqui. Já wepei o catradinho deles lá. Tô levando embora pra base. E depois eu vou voltar aqui e pegar o loot que tá tudo dentro da base, tá, tropa? Bom, galera, agora acabando o servidor neto, galera. Olha só. Já chamou no 6 drop aqui na base. Vou jogar essas pistolinhas fora. E agora, né, tropa? Tô com o meu loot todo travado, né? O meu loot de raid. Vou esperar as fortidões ficarem off quem pegou a medalha. E depois ir lá e só raidar a base da medalha, ó. 50 C4, 72 TNT e 60 bomba óleo. Dá pra raidar qualquer base que esteja aí no servidor, tá, tropa? Lembrando que no servidor FURIA, galera, geralmente eles colocam muito pouca... É a base bem pequena, tá, galera? No servidor FURIA. Eu não sei porquê o farm é mais rápido e bem melhor de farmar, Mas só que quanto mais farm, parece que menor as bases, galera. Pior as bases, na verdade. Elas bases bem esquisitas. E quando a base é grande, é toda oca por dentro, né, tropa? Então é isso, tropa. Tamo aqui com nossos dois carrinhos. Só conferir se não tem combustível aqui, né? E é isso, galera. Vamos só esperar o servidor agora. Esperar os platinoses ficarem off. E assim que esse ficar off, a gente vai lá e raida. E só que se eu radar eles, galera, pegar a medalha, eu vou soltar a medalha aí no... No meio do mapa, tá, galera? Não vou pegar. Tá bom? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal bem amanhã. Começa um novo servidor aí com o Red, tá, tropa? Então se inscreve no canal. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platina. Respeito ao Alphabank. Bem, a lenda viva do Leste. Tchau, 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 tchau.